Não importa o tamanho da catástrofe, não importa o tamanho do problema, a Bíblia, ela sempre termina com uma mensagem de esperança para o seu povo. Deus termina sempre com uma palavra de esperança ao seu povo. Bom dia, graça e paz. Mais uma semana que começa, mais uma semana que a gente está aqui no nosso devocional e ainda no Salmo 69. A gente está acabando aí o Salmo 69. Vamos ler versículo 30 e... O versículo 1, lembra? Ele ilustra o sofrimento dele por meio de uma figura. A água já está aqui no pescoço. Ou seja, a situação está horrível, está horrível. E aí, verso 33, depois de descrever que ele está sendo perseguido de maneira injusta, ele conclui assim, verso 33. Porque o Senhor atende aos necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. Seus servos habitarão ali e dela tomarão posse. A descendência de seus servos a herdará e os que amam seu nome nela habitarão. Então, está vendo? Ele atende os necessitados. Louvem todos porque ele vai salvar Sião. Isso é um tema recorrente, a mensagem de esperança. O Evangelho é... A palavra Evangelho significa boa notícia. Gente, vocês lembram? Eu creio que já dei essa... Eu já contei essa história aqui. Fizeram uma pesquisa com... Colocaram um ratinho dentro de uma caixinha fechada. Para que ele nadasse ali dentro, sem nada de luz. O ratinho nadou um pouquinho e morreu. Desistiu de nadar. Pegaram um ratinho e o colocaram em outra caixinha com água. Só que um feixezinho de luz. Um pouquinho de luz entrando. Resultado? O ratinho nadou por horas. Possivelmente, a esperança ali... Estava havendo uma esperança. Eu ouvi essa história há muito tempo. E é óbvio, nessa época eu não tinha um senso lógico. Porque como eu ensino... Quem são os meus alunos aí sabem? Como eu ensino no meu curso Homens Cunha é o Cante de Todos. A pensar de maneira lógica. A aprender a investigar as coisas. E... Nem... Assim... Não tenho certeza absoluta da história. Mas me parece uma boa... Pelo menos uma boa figura. Para mostrar que... Quando nós temos esperança, como que a gente tem força? Isaías diz isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso, se tem uma coisa... Que você precisa para se manter forte é a sua fé. Como a sua fé... Ela é a coisa mais importante que existe. A sua fé em seu Deus. Como que... Mantendo-a forte... Você será forte. Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Ainda eu louvarei. Eu tomei abatido. Qual a solução que o salmista dá? Espere em Deus. Como que a esperança é um negócio assustador? A esperança é força. Porque pense bem... Eu estou falando aqui não em força física. Estou falando aqui em uma força interior. Ou seja, uma coisa imaterial. Se a força física... Ela é mantida por meio de comida, por exemplo... De exercícios físicos. Ou seja, por meio de elementos materiais. A nossa força interior, que é imaterial... Ela também é alimentada por elementos imateriais. Como a fé. Como a fé. Por isso é tão fundamental que na sua caminhada você tenha sempre muito claro, muito certo de que Deus te ama. Deus está no controle da sua vida. Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele não tirou fé nas Bahamas. Ele não perdeu o controle do mundo. Essa convicção é fundamental para que você se mantenha forte todo o tempo. Sempre. Sempre. Seja no seu casamento, um momento difícil que você passa no seu casamento. Seja uma dificuldade que você enfrenta no trabalho. Não importa o que você venha a enfrentar. A fé é um negócio poderoso. Eu me lembro aqui também de Vitor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ah, acho que é isso. Um clássico. Ele viveu... Ele era um judeu e ele viveu nos campos de concentração nazistas. E ele notou uma coisa. Aqueles que tinham um propósito, que tinham uma espécie de fé, eles lidavam melhor com aquilo ali. Olha que coisa poderosa. Mesmo uma fé incorreta num Deus falso te dá força. Lhe dá força. Então, imagine no Deus verdadeiro. Por isso, se tem uma coisa que você deve guardar, é a sua fé. Mantê-la viva e forte. E como a gente faz isso? Ore todos os dias. Acompanhe-me no Devocional, porque você está sendo alimentado da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra, ouvir a mensagem. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Então, faça isso. Faça isso. Alimente-se da palavra o tempo todo. E não importa o que você esteja enfrentando. Sempre pense. Sempre pense com fé. Olha, os ímpios, eles têm um negócio de pensamento positivo, que eu acho um negócio assim, ridículo. Porque eles pensam de maneira positiva. Como? Ah, tudo vai dar certo. Com base em quê? Que o universo, alguns pensam assim porque o universo irá convergir a favor deles. Olha que coisa ridícula. Ou então, porque eles confiam neles mesmos. Então, o pensamento positivo deles é ridículo. Agora, se tem, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, se tem alguém que pode pensar de maneira positiva, somos nós. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se existe alguém que pode pensar de uma maneira positiva, somos nós. Mas a gente prefere usar a expressão fé. A fé é isso. Não importa o que aconteça, não existe coisa ruim na vida de um crente, porque tudo Deus usa para o bem. Tudo, tudo, tudo. Como essa convicção é força. Não deixe que nada abale isso. Nada. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas firmes para sempre. Está vendo como que, ó, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Está vendo que a fé é o segredo para a estabilidade emocional? Está vendo que a fé é o segredo para você se manter firme? É o que ele está dizendo? Quando eu falo isso, muitas pessoas estão com problemas emocionais e isso tem a ver com a falta de fé. Eles querem me matar, me processaram aí por isso. Não, mas que isso, eu sou crente, eu frequento igreja. Primeiro. Primeiro que Satanás também é crente, não é? Ah, cresce tu, fazes bem até os demônios creem. Ou seja, há um monte de gente que tem falsa fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Mesmo as pessoas que têm uma fé verdadeira, elas muitas vezes vacilam na fé. Todos nós podemos fazer isso. Pedro, ele estava andando com Jesus. Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele estava andando. Ele teve fé. Mas no meio do caminho a fé dele balançou. Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas ele balançou na fé várias vezes. Então, que negócio é esse que eu não posso dizer que a sua fé tem um problema? Porque eles ficam ofendidinhos quando eu falo isso. Tipo assim, né? Quem é você para dizer que a minha fé está frágil? Quem eu sou? Quem eu sou não interessa. Agora, o que interessa é o que a Bíblia diz. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Ele não está dizendo que a gente não fica triste. Não precisa nem dizer isso, né? Agora, abalado no sentido de. Porque a gente usa essa expressão, né? Por exemplo, ficou abalado porque perdeu alguém. Abalado no sentido de triste, de ficou surpreso. Mas aqui, o que a Escritura está dizendo é abalado é Será que Deus está comigo? De ficar lá no quarto falando, agora acabou. É nesse sentido. É nesse sentido. Nesse sentido, os que confiam no Senhor não ficam. Nesse sentido, não. Abalado nesse sentido, jamais. Porque nós confiamos em Deus. Então, é o Senhor quem diz, não sou eu. Vamos orar? Para que você não fique abalado. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome e declaramos a nossa fé no Senhor. Confiamos em ti e sabemos que o Senhor cuida de nós. Que as nossas vidas estão debaixo do teu controle soberano. Guia-nos, ó Pai, a cada dia. Guarde-nos, ó Pai. Guie-nos em teus caminhos. Livra-nos do mal e enche-nos de fé, por meio da tua santa e bendita palavra. Em mais desta semana, onde formos que a bênção do Senhor esteja conosco? Onde formos que a mão do Senhor nos alcança? Em nome de Jesus. Aquele que está hoje abalado, com medo, que o Senhor possa restabelecê-lo. Que o Senhor possa fortalecê-lo. Gerar genuíno arrependimento e fé. A fé que o Senhor mesmo nos deu. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Acho que hoje à noite a gente vai saltar um vídeo tão importante. Deficiente trans. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que teve uma mulher, isso vem da ideologia de gênero, que ela disse que ela é saudável, mas ela se identifica como alguém deficiente. Você acredita nisso? Eu vou te mostrar como que isso tem implicação na vida do seu filho. Acompanhe hoje à noite. Deus abençoe, gente.